Mas tá acabado, isso sim Mas eu já falei pra Eliana que a próxima tá lá e é você Tchau vô Tchau Ô mãe, cadê o remédio do vô? Dá aqui Ó O remédio da noite Cara Só vou comer um pãozinho, uma mortadela E vocês vão comer também Entendeu? A gente já comeu Pãozinho com mortadela Tchau 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 Obrigado.